11 horas e 34 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade e agora eu quero conversar com você sobre um cartão espetacular. Olha aqui o Avancard aqui. Você que é dono do seu negócio sabe que está sendo um ano difícil, hein? O comércio, não é verdade? Muita gente em Manaus já conhece e já usa o cartão Avancard e essa é a oportunidade de você que tem o seu negócio aí também dá uma melhorada aí nesse momento de crise. Eu vou te explicar, olha só, o Avancard é um cartão que não é empréstimo consignado, nada disso, é cartão de antecipação salarial que o titular pode usar na hora que quiser e na hora para comprar aí em farmácia, supermercado, postos de gasolina e outros estabelecimentos. O seu estabelecimento, o mercadinho que tem lá no Jorge Teixeira, lá na Zona Leste, lá no São José 1 e pode fazer parte dessa rede credenciada. Não importa se você é dono de uma micro, média ou grande empresa, você pode credenciar o seu comércio para aceitar a Avancard com todo o apoio técnico da equipe da Prover Cartões que é líder nisso aí e entende bem o que é fazer cartões aí de antecipação salarial. E tem mais, a maquininha do Avancard aceita os principais cartões de crédito como Visa e Mastercard e custa bem mais barato que as maquininhas de crédito e débito disponíveis no mercado, ajudando você a economizar. Então ligue agora mesmo para 0800 046 4620. Eu vou repetir, hein? 0800 046 4620. Seja um parceiro de sucesso Avancard. E tem mais, hein? Você que tá aí do outro lado, para agora o que você tá fazendo, que eu quero te dar uma super dica. Você que tem o seu cartão Avancard lá da empresa em casa, sabia que você pode ganhar mil reais por semana? Nesse momento de crise, mil reais vai dar uma ajuda nesse Natal, né? E é muito fácil. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que mandar aí uma foto bem criativa e postar no nosso Facebook. Facebook Avancard. Facebook barra Avancard. Olha ele aqui. Olha só que espetacular. Você posta uma foto bem criativa lá na frente do estabelecimento onde você comprou. Seu cartão tem que estar desbloqueado e você precisa estar fazendo compras no seu cartão. Você vai lá e faz assim, ó. Pega o telefone, faz uma selfie, faz aquele H na frente do estabelecimento que todas as semanas, a gente, todas as sextas-feiras, presta atenção, toda sexta-feira a gente vai escolher a foto mais criativa. Tem que postar no Facebook, viu? E a mais legal vai ganhar mil reais. E a gente é pra salvar o Natal. Presta atenção nisso. Facebook barra Avancard. Você confere todo o regulamento lá no Facebook barra Avancard e você também pode ganhar mil reais. Gente, olha, não é cem, duzentos, trezentos, quatrocentos. Não! São mil reais todas as sextas-feiras. Já pensou fazer aquela ceia de Natal, chamar a família toda? Vai comprar um peru enorme que vai dar pra todo mundo os mil reais que toda sexta-feira você pode concorrer. Pra isso, nessa sexta-feira agora já tem premiação, hein? Corre lá no estabelecimento, compra o almoço, compra aquele refrigerante, vai lá no mercadinho, vai na farmácia, vai no posto de gasolina, faz aquela selfie espetaculosa com o seu cartãozinho Avancard e posta lá no Facebook. Tá aqui o Facebook, olha só. Tá aqui o Facebook. Facebook barra Avancard. Aqui você também, aqui você também encontra todo o regulamento, viu? Dado o recado, não se esqueça que essa sexta-feira já tem mil reais pra sortear. Eu quero, vou postar minha foto com o meu Avancard, viu? Avancard com ele, você só tem a ganhar. Show de bola! 11 horas e 38 minutinhos, você que tá aí do outro lado, fica com a gente que a gente vai trazer agora a denúncia de comunidade, hein? Priscila Gama tá lá na Alvorada, é, diretor? Lá a gente trouxe, dá pouquinho, no intervalo aí a gente trouxe aí pra você as informações de uma comunidade que tá reclamando uma propriedade que é pública e parece que era pra construir uma praça. Priscila Gama tá lá e vai trazer informações pra gente. Priscila, onde é que você tá exatamente? Qual é o bairro, qual é o local aí exatamente? Priscila, bom dia. Bom dia pra você, Márcia, bom dia a todos que acompanham o programa da nossa comunidade, é isso mesmo. Hoje o link da nossa comunidade estacionou aqui no Prosamindo, Alvorada 1, justamente pra falar de um problema que tem tirado a paz dos moradores aqui desse local. Essa área aqui que o nosso repórter cinematográfico vai mostrar de aproximadamente 2.623 metros quadrados, tem dado muita dor de cabeça pra comunidade, porque segundo os moradores, né, eles afirmam que eles foram até a Secretaria de Mercados e Feiras, né, pedir que fosse construída uma praça de alimentação, o projeto foi aprovado e ficou acertado que seria construída então essa praça de alimentação. O que que acontece? Eles disseram também, no momento em que aprovaram o projeto, que essa praça de alimentação seria construída, mas que os moradores precisariam ter um pouquinho de paciência justamente por conta da situação financeira do Estado. Nós vamos conversar agora com a dona Marfelie Farias, ela foi uma das moradoras que esteve lá na Secretaria e inclusive tem documentos que comprovam a autorização desse projeto. Bom dia, dona Marfelie, como é que foi quando a senhora chegou lá na Secretaria, o que que eles disseram e o que que esses documentos comprovam? Houve uma invasão aqui dos moradores, porque essa área aqui, pelo tamanho dela, é muito visada pelos empresários daqui dos arredores. Aí a SEMPAB veio aqui e retirou a comunidade que ocupou esse local. Foi quando eu cheguei e disse que nessa localidade, há cinco anos, já tem o pessoal trabalhando. E eles pediram para nós irmos lá na Secretaria para identificarmos cada um. Fizemos, nós não tínhamos como fazer na hora lá no computador, fizemos à mão mesmo e foi dado o recebido aqui pela dona Eva Ribeiro, lá da SEMPAB, então diretora da época. Aí em seguida, nós fomos na SUAB e requerimos essa área de terra aqui, esse é o número do processo lá da SUAB, e requeremos o número, a praça aqui, para que eles repassassem essa área para o município. Para o município, para o município, então, construir os boxes. Foi quando a SEMINF veio aqui em loco e fez o levantamento topográfico da área, que é esse aqui que nós temos. E, diante desse levantamento topográfico, foi feita a planta de cada boxe aqui da área. E como seria construído? Como seria construído? Temos já a planta dos boxes, temos o levantamento topográfico, os pretensos permissionários já estão cadastrados na SEMPAB, nós não estamos ilegais nessa área. E agora, o Raimundo Bermeu, com o título definitivo da loja de colchões dele, dizendo que o título era dessa área, não é dessa área. Muito obrigada, dona Marli. Para falar sobre isso, Márcia, essa suposta invasão desse empresário, que se diz ser dono aqui do local, nós vamos conversar com um dos moradores, Frank Marques, ele mora aqui há 40 anos, estava aqui no momento em que esse suposto empresário, que se diz dono, colocou essas carradas de areia aqui no local e até chegou a ameaçar a comunidade. O que ele disse quando ele colocou aqui essa quantidade de areia? Ele vai tirar os pessoal, passar o muro, né, e tentar ajudar as pessoas do lanche, mas só que a questão é que ele está errada, entendeu? Porque isso aqui é da comunidade, é o projeto da Praça da Alimentação, e nós estamos entrando para embaçar mesmo com ele, ajudar a nossa parceira, nossa amiga aí, eu e o Fernando, nós temos hoje aqui, para embaçar com ele, vamos embaçar. Teve confusão aqui no momento? Teve confusão, ele falou que era dele, ele falou que ia chamar a imprensa, a secretaria, ele falou que podia chamar, que ele tinha um documento, se fosse falso tinha dado para ele em 2009, que Eduardo Braque passou para ele a situação. Então, ele vai ter de provar esse documento, se é falso ou não, entendeu? Ele não aparece, ele foge e fica ameaçando a nossa parceira por telefone, ele é um covarde, o Caritas é um covarde, entendeu? É um covarde. Então, estamos aqui para lutar e vamos ver, se Deus quiser, vai ser uma próxima alimentação aqui. E só para concluir, apareceu, apareceu uma suposta dona também, do lar da Três Maria do Século. Outra proprietária. Outra proprietária apareceu ontem, quando eu estava aqui na situação, com documento que a Suave tinha doado para ela, o lar da Três Maria, que é dona Regiane, e ela tem que comparecer para realmente mostrar a documentação também. Agora todo mundo é dono. A nossa parceira entra com o projeto para essa alimentação, aí agora está cheio de dono. Queremos uma resposta da secretaria, por gentileza. Muito obrigada, seu Frank. Olha, Marcia, a nossa equipe de produção do programa Agora, ela entrou em contato por telefone com essa outra proprietária. Ela não quis gravar a entrevista, mas disse que o Estado repassou a área para o lar das Três Marias. Mas aí ela não quis gravar nem por telefone, nem vir aqui até o local, comprovar com documentos. Agora, as assistentes sociais da Secretaria de Infraestrutura estiveram aqui no local e disseram que tanto o seu Raimundo Bermeu quanto essa outra proprietária ainda não apresentaram documentos que comprovem a posse da terra. Agora, mudando de assunto, a gente vai conversar com o senhor Fernando Barroso, que mora aqui no local também. Agora, senhor Fernando, bom dia. Um outro problema que também tem dado dor de cabeça aos moradores é a insegurança, né? Já falo, além dessa confusão dessa área aqui, tem também a insegurança. Temos, né? A primeira colocação que temos na nossa praça, que está precisando realmente de iluminação e de segurança também. E a reforma também do parque das crianças, tá ok? E à noite, geralmente as pessoas chegam de sua casa, do seu trabalho e tem os assaltos. Geralmente são pessoas, crianças, né? De 15 a 18 anos que fazem esses assaltos no local. Então tá perigoso, precisamos de segurança, precisamos realmente das iluminações pra gente ter esse retorno pra comunidade do Alvorada. Muito obrigada, senhor Fernando. Olha, Márcia, nós estamos aqui no Alvorada 1, como dissemos no início da nossa entrada ao vivo. É isso. Eles reclamam da falta de segurança aqui nas proximidades. A gente acredita que as providências serão tomadas, assim como esses proprietários que se dizem ser donos aqui do local, também dê um parecer aos órgãos competentes. E claro, a resposta chegue aos moradores aqui do Alvorada 1 pra saber que fim vai ter essa história. Se já foi confirmado o projeto da construção da praça de alimentação, a gente tem que saber também se esses dois aí são ou não os proprietários aqui do local. Eu volto com vocês aí no estúdio do programa agora. Obrigada, Priscila Gama. Olha só o conflito, gente. Três pessoas, são três brigas, três que se intitulam proprietários desse terreno. A comunidade ali do Alvorada 1, que tá com a documentação, dizendo que existe uma previsão de construção ali de uma praça de alimentação, e a gente vê que tem alguns boxes de lanchonetes já ali na beirada, ali na calçada desse terreno aí. A briga do Lar das Marias, que a gente manteve contato, como a Priscila Gama muito bem o disse, nós mantivemos contato ali com a representante do Lar das Marias e ela nos disse que está com o jurídico. Então realmente existe essa possibilidade desse local ter sido doado ao Lar das Marias. E a terceira situação é de um empresário que já descarregou aí três carradas de areia, eu acho que eu tô contando uma, duas, três, tem mais uma ali no canto, umas quatro, cinco carradas de areia, cinco ou seis carradas de areia pra já fazer uma construção. Eu não estou vendo placa da Prefeitura de autorização de construção nenhuma ali. Então aí cabe também à Prefeitura de Manaus fazer a fiscalização do local, porque a gente sabe que pra fazer qualquer tipo de obra tem que ter todo um trâmis, tem que ter todo um processo da Prefeitura e tem que ser colocada uma placa na obra com o responsável técnico, o engenheiro, o arquiteto, né? E trazer ali quando que a obra começa e quando que a obra termina. E não tá fechado com tapume ali, não tem nada disso. Então a Prefeitura também tem que ficar aí de olho nessa situação aí, através da secretaria, né, responsável, pra poder não se começar uma obra irregular e depois vai dar mais trabalho pra destruir. Tem que ficar atento nisso aí. Se é pra fiscalizar, fiscaliza, além dos moradores do Alvorada 1 que já tá reclamando aí a propriedade, vamos colocar essa situação aí no papel, colocar o preto no branco e chegar a uma conclusão. O principal disso tudo é o órgão que tem que ficar atento, o órgão fiscalizador. É o que eu sempre digo aqui, toda vez que tem invasão. Seja invasão de bem particular, o próprio proprietário tem seus meios previstos em lei pra poder defender o seu terreno, defender a sua propriedade. E invasão de bens públicos, cada esfera da União Estadual, Municipal e Federal tem os procuradores pra fazer a defesa também dos bens dos órgãos públicos. Então tudo isso tem que ser atenado aí, tem que ser atentado. E principalmente se vai ter construção nesse terreno, a Prefeitura tem que ficar, olha, de olho pra saber se teve autorização. Por falar aí em construção, em obra, né, aí a gente fala de infraestrutura, fala de cratera, fala de buraco e fala de medo também. E presidente Figueiredo da região metropolitana, uma cratera se formou na M240 e tem prejudicado quem trafega por lá. Olha só, a gente traz as informações, tá vendo imagens aqui? A rodovia dá acesso à vila e à hidrelétrica de Balbina. Essa que é a informação que a gente traz pra você aí. E mais uma vez essa cratera aí, olha só a preocupação de quem tá passando. Choveu ali, isso aí desaba, tá? Choveu, isso aí desaba. Então é um medo danado que as pessoas têm e até eu já fiquei preocupada. Bora conferir no VT. O asfalto cedeu no quilômetro 14 da estrada de Balbina. Este trecho requer muita atenção. Os motoristas precisam usar apenas um lado da via para fugir do perigo. Então tá cada vez mais complicado. E pra gente que usa, que faz esse trajeto todos os dias, né? Então a gente vê a importância da via. Por causa disso, o risco de acidente é grande. Este veículo fez uma ultrapassagem próximo à cratera. Este outro passou bem perto. E na tentativa de alertar os motoristas, os moradores sinalizaram o buraco com um pedaço de árvore e um cone. Da sede do município até a vila, são 82 quilômetros. A rodovia estadual AM240 é a única que dá acesso à usina hidrelétrica de Balbina. Tá muito perigoso, principalmente quando chove, neblina, o motorista tem que ter muita atenção ao passar ali. Se eu frequento já direto ali, eu já sei mais ou menos o lugar do perigo. Mas o pessoal que não conhece, o motorista tem muita atenção. Tá muito perigoso. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores do município, vários pedidos de manutenção da rodovia estadual foram feitos. Mas até agora, nenhuma resposta. Por que junto ao governo do estado? Porque é responsabilidade do estado as suas rodovias estaduais. E o que nós temos conseguido são simplesmente reparos em épocas de festa na vila de Balbina. O estado há muito tempo vem nos prometendo e não realiza realmente a recuperação devido. Porque hoje nós temos trechos da estrada que estão desabando. Enquanto nada é feito, a catéria e os riscos só aumentam. Olha só a situação. O medo aqui, minha gente. Quem tá chegando agora, tá ligando aí o programa, tá vendo o programa da comunidade, tá vendo aqui, na reportagem do Jackson Salva Terra, o nosso correspondente presidente Figueiredo, é esse trecho aqui da M240 que está cedendo. Agora, atrás desse trecho, olha só o buraco que tem. É dessa cratera que o Jackson Salva Terra tá falando. E o medo que se tem de uma chuva mais forte acabar desmoronando parte da estrada e impedindo a ida e vinda de veículos. Essa aí é a M que dá acesso à hidrelétrica de Balbina. E a vila também, que lá em Balbina tem uma vila, né? E a gente tá vendo aí realmente essa preocupação, que é uma vertente, é uma preocupação, é uma preocupação aí... Ah, o Ivan tá me lembrando muito, eu tava tentando lembrar, Ivan, eu tô conversando aqui com o meu pensamento, que é o Ivan Nascimento, diretor, que sempre me dá essa psica aqui na hora do programa e lembra de coisa. Aí, em presidente Figueiredo, foi construída uma ponte de ferro pelo exército por causa de uma cratera que abriu no meio da estrada e deixou, acho que uma semana, o presidente Figueiredo ilhado. O município de presidente Figueiredo ilhado. E gente com mercadoria, com banana, parada, em fileira ali, esperando que a ponte fosse construída pra poder fazer aí ter esse acesso. Olha o prejuízo que se deu aí nessa situação. Gente que ficou impedida de ir e vir, inclusive, de Boa Vista, que é a estrada que dá acesso à Boa Vista. Olha só a dor de cabeça. Então, tá feita a denúncia. Atenção, atenção, você que tá aí do outro lado. Está feita a denúncia. Ainda está passando veículo, a situação ainda não tá precária. Dá pra resolver antes de uma tragédia? Dá pra resolver. É importante a gente dizer isso. Por quê? Porque vai começar a chover, minha gente. Vai começar. E aí começou a chover, isso aqui pode ficar uma situação aí igual àquela que a gente já mostrou aqui no programa da comunidade e que, inclusive, foi notícia aí nos principais veículos da cidade. Então, a gente tá trazendo essa reportagem aí pra servir de alerta. Cabe a quem? Se vem agora o presidente da Câmara do município ali de Presidente Figueiredo reclamar que a responsabilidade é do governo, corre lá com o governador e conversa e antecipa um problema. Que é melhor. Porque nessa época de crise, a gente trazer aí mais um prejuízo de gente que tá precisando fazer escoamento de mercadoria, de produção rural, ficar aí parado na beira da estrada, como ficou um carregamento de banana apodrecendo da outra vez, aí é pra acabar. E o pessoal é pra sentar na beira da estrada e chorar, literalmente. São 11 horas e 53 minutos, você que tá aí do outro lado, a gente vai trazer ainda nesta edição do programa da comunidade uma manifestação de servidores na delegacia geral. Olha só aqui a situação. Eles reclamam atraso de salário, atraso salarial e o não pagamento do ticket alimentação. Fizeram uma manifestação ali, chateados, revoltados, com a razão deles, é claro, porque estão reclamando aí atraso de salário. Salário é alimento, salário é comida. Eles precisam disso pra poder aí, pra poder aí eles se sustentarem e sustentarem a família. É ainda nesta edição do programa da comunidade que a gente vai trazer pra você aí outras informações sobre essa manifestação em frente à delegacia geral do estado do Amazonas. 11 horas e 54 minutos, a pessoa tem que apertar o olho, né? É porque eu acho sexy, viu? Mas é porque eu não tô enxergando, né? É porque eu acho bonito a pessoa olhar assim, né? Com essa cara assim de mormaço. E ainda tem lente de contato. 11 horas e 54 minutos, você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Vamos ali que eu vou te dar um recado daqueles show de bola pra você ficar esperto. Vem aqui comigo. Nesse verão, diga sim para Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu não me sentia muito bem com o meu corpo. Me achava um pouquinho gorda, um pouquinho inchada. Até que eu conheci o Lipomax. Comecei a tomar os comprimidos e também complemento com o shake. Hoje eu me sinto muito ótima, tô muito feliz. Atingi aquele peso ideal que eu sempre sonhei. Recomendo também pras minhas amigas, pra todas as pessoas que querem ter uma vida saudável e um corpo ideal. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino. Ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake substitui até uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. E, gente, olha só que legal. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. São 11 horas e 55 minutos. Solta essa sirene, Ricardinho, que está de volta, né, Ricardinho bronzeado. Ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer para você um homem que foi preso, acusado de ter matado um outro com envolvimento no tráfico de drogas. Esse crime aconteceu na raiz e hoje ele foi apresentado como prestação de contas da Delegacia de Homicídios e Sequestros. Por sinal, a Delegacia de Homicídios e Sequestros trabalhou, viu? Olha, Siana, nunca vi tanta prestação de contas. Está aqui, olha, esse aqui é que é o acusado de ter matado um outro com envolvimento no tráfico de drogas. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí.